Música Esta semana ao Ardebaco está a conversa com José Manuel Bento dos Santos na Quinta do Monte do Oiro. Falamos de vinhos, gastronomia e desmontamos algumas ideias feitas. Música Nos 15 hectares de vinhedos desta Quinta do Monte do Oiro, em Freixial de Cima, a Lenquer, José Manuel Bento dos Santos, produz vinho desde 1997. O seu primeiro vinho foi desde logo considerado pela crítica como o melhor néctar português de castas estrangeiras. E todo o percurso de Bento dos Santos confirmou esse sinal da excelência. O produtor de Lenquer é um homem de múltiplos interesses e saberes. Como engenheiro químico industrial e gestor de empresas, correu o mundo e apaixonou-se pelo vinho e pela gastronomia. Levou as suas paixões tão a sério que não descansou enquanto não as pôs em prática, em privado e no pequeno ecrã, em programas como o excelente O Sentido do Gosto. Aqui no Monte do Oiro, dedica-se também a criar especialidades gastronómicas que emparelham na perfeição com os seus vinhos. Para Bento dos Santos, de resto, o vinho reclama quase sempre a companhia de outros alimentos, em harmonias que exaltem os seus aromas e sabores. Antes de sabermos o que pensa Bento dos Santos, de ideias feitas acerca de relações entre vinhos brancos e pratos de peixe, ou entre tintos e carnes, comecemos por registar movimentos contraditórios. A gastronomia moderna tem vindo a adaptar-se a uma vida mais sedentária e menos carente de calorias. A cozinha evoluiu para uma fina, é mais fina, procura-se mais dar gostos sofisticados através de pequenas quantidades, que são mais que suficientes para suprirem as nossas necessidades energéticas. Muitos produtores de vinho têm seguido um caminho inverso. Houve uma moda nos vinhos, fez os produtores produzirem vinhos mais encorpados, mais alcoólicos, mais vigorosos, amadeirados. E enquanto nós temos os grandes chefes e até a cozinha regional a aligeirar, nós tivemos os vinhos a encorpar, a agigantarem-se. E isto não casa. A moda dos vinhos concentrados e poderosos parece estar de saída. Hoje o paradigma já é outro. O produtor que quer fazer vinhos para a refeição tem a preocupação de colher uvas no estado mais perfeito. E normalmente para isso acontecer tem que haver um local onde essas uvas tenham o privilégio de poder crescer na sua magnitude. Quando temos essas uvas não é preciso trabalhá-las muito. É preciso deixar que elas evoluam, que elas nos transmitam aquela capacidade que elas têm de retirar da terra onde nasceram todos os micronutrientes, tudo aquilo que lhes dá essa característica única. Isso é um vinho original. E um vinho original bem feito, onde a madeira não lhe tenta esconder nada. Pelo contrário, onde apenas tenta sobressair as suas extraordinárias qualidades. Isto são os vinhos que hoje vão acompanhar essa grande cozinha que está a acontecer. É isso? Esse era o meu grande sonho? É isso que nós tentamos fazer aqui na Quinta do Mundo de Ouro? Passamos a coisas concretas. Há vinhos que começam por impressionar, mas portam-se mal quando insistimos neles. Para mim o vinho é um acompanhante da refeição. E o que acontece é que um vinho para acompanhar uma refeição tem que ser capaz de acompanhar durante todo o período da refeição que é prolongado. E se eu tiver um vinho que à entrada me sabe muito bem, que é um vinho que me parece que tem qualquer coisa que me alegra, e muitas vezes ao longo da refeição começa, não gosto da palavra, mas a enjoar. Como se caracteriza um vinho gastronómico? Isto é, um vinho que nos dá prazer ao longo de toda uma refeição. O grande vinho de refeição é um vinho que é capaz de evoluir. O próprio vinho quando se abriu tinha um sabor e depois à medida que a refeição vai evoluindo vai acompanhando, nós vamos nos adaptando aos sabores, memorizámos-los com os sabores do prato e começamos a tirar um prazer de tal maneira que normalmente aquela última gota que comemos com a última garfada é o divino. Do antigo ou tradicional, do vinho branco com peixe, vinho tinto com carne, isto já não faz sentido. O vinho branco com o peixe que é, em princípio, menos elaborado e a carne mais poderosa com o vinho tinto faz sentido. Só que, quando nós estamos a falar de um peixe assado no forno, com tomate, com cebola, um grande pargo, esse peixe, naturalmente, acompanha muito melhor com o vinho tinto do que com qualquer vinho branco. Se há peixes que reclamam tintos, haverá pratos de carne que vão melhor com o vinho branco? Se eu pensar numa salada de frango, num frango cozido, em qualquer coisa, que é carne, mas que vai muito melhor acompanhado de um vinho branco do que com o vinho tinto. E, portanto, a regra não é para cumprir à risca, é para nos dar ideias, para podermos depois tirar maior prazer da nossa refeição. Nem todos os brancos são leves e simples, e nem todos os tintos são poderosos e complexos. Nós hoje temos vinhos brancos, numa gama que vai de vinhos frescos, jovens, até vinhos altamente elaborados, que podem ter anos de estágio e que, portanto, quase que se comparam em termos de postura com um grande vinho tinto. E podemos ter vinho tintos ligeiros também, frutados, que quase que se sobrepõem a esses vinhos brancos. Os pratos fortes, ricos em gordura, estão a cair em desuso. O século XXI há de ser o século em que a saúde entrou no léxico da cozinha, e, portanto, as pessoas têm mais cuidado. No entanto, a gordura é o veículo do sabor. Mas para quem não prescinde de alguns piteus tradicionais, tantas vezes ricos em gordura e temperos fortes, a escolha do vinho certo é fundamental. Naturalmente, se eu tenho um prato muito gorduroso, um prato regional, temos leitão, temos um farabulho, temos pratos desse género, uma lampreia, um vinho ácido tem mais vantagem em acompanhar a refeição do que um vinho, por exemplo, que tenha algum açúcar residual, alguma daquelas características que, quando se bebe a primeira vez, parece maravilhoso, mas depois, quando se acompanha com a refeição, já não é possível aguentá-lo. Há um vinho tinto minhoto, tantas vezes desprezado e mal compreendido, que pode ser a solução ideal para certas ocasiões. Um vinho tinto verde pode ser maravilhoso para acompanhar uma lampreia. Infelizmente, os nossos homens de bordéis têm que a acompanhar como bordéis, mas procuram os bordéis, não os tão elaborados, mas os bordéis um pouco mais rústicos, precisamente por causa disso. Quem lhes derá a ele ter um vinho verde tinto para acompanhar. Passemos agora às harmonizações de vinhos com sobremesas. Antes, porém, façamos uma surpreendente precisão histórica. Nas sociedades antigas, começava-se pelos doces. Esta regra de começar pelos salgados e acabar nas sobremesas, digamos, é recente. Se é dos que pensa que uma sobremesa rica em açúcar liga sempre bem com o vinho doce, aqui fica uma opinião pouco canónica. Eu costumo dizer que, para um doce doce, acompanhá-lo com um vinho do Porto, e pode ser um grande vinho do Porto, é o plionasmo do açúcar. É juntar duas coisas extremamente vigorosas e que não saem bem nem um nem outro. E que tal um queijo com vinho tinto? Para muitos, o casamento é perfeito. Quando nós temos queijo salgado, mas a gordura do queijo, quando nós juntamos um vinho tinto com taninos, também, se se reparar bem, sabe a metal, tem um gosto metálico, nem o queijo, nem o vinho saem bem. Disso que é um paradigma da harmonização, queijo com vinho tinto. Quais são, afinal, as propostas do gastrónomo para queijos e sobremesas doces? Experimente-se um queijo elaborado com vinho branco, ou experimente-se uma boa sobremesa, por exemplo, com um champanhe seco, se for a ocasião disso, ou até às vezes com água. Como não há receitas únicas e universais, tome nota de algumas variações possíveis. Imagino que a refeição não foi muito pesada, foi uma refeição agradável, e que chegamos ao fim e temos aquelas sobremesas maravilhosas da faringa, das filhosas, das rabanadas, dos coscorões. Por que não continuar com o vinho tinto a confessar? Ou ir buscar, então, a nossa garrafazinha do Porto, que vai maravilhosamente bem, por exemplo, com os queijos, um queijo da serra com vinho do Porto, ou um queijo de serpa, ou qualquer azeitão. Esses queijos são maravilhosos com vinho do Porto. No Monte Doiro, seguem-se os preceitos da agricultura biológica. A Quinta do Monte Doiro faz agricultura biológica. O que é que isso quer dizer? É que nós utilizamos os elementos naturais e praticamente não utilizamos os pesticidas, os herbicidas, que podem nos resolver um problema de momento, mas vão entranhar-se na nossa terra e criar-nos problemas de futuro. O vinho biológico não é entendido por todos. Há quem entenda, que perceba, que quando estamos a voltar ao vinho biológico, estamos a voltar à natureza. Estamos a voltar àquilo que era o vinho no passado, que é aquilo que, de facto, o tal local, esta terra nos dá. E há pessoas que, se nós pusermos vinho biológico na garrafa, dizem que isto é quase um remédio. Ainda não passámos essa barreira. Os vinhos do Monte Doiro dividem-se em duas grandes famílias. Os clássicos, elaborados com castes estrangeiras. Tenho a família Quinta do Monte Doiro, a clássica, em que são castas das Couturron, o Syrah tinto e o Viognier branco. Com o Syrah e Viognier fazem-se três vinhos. Temos um reserva que é feito das parcelas que nos dão rendimentos baixíssimos. Esse é o reserva Syrah com um pouco de Viognier. O branco é o Viognier Quinta do Monte Doiro, que se chama Madrigal, um nome de poesia muito bonito. Depois temos o Libra, o Vinho Tinto Clássico, o nosso clássico da Quinta do Monte Doiro. É só também da casta Syrah. Com castas portuguesas, em alguns casos temperadas com variedades internacionais, a Quinta produz três vinhos. Depois temos os originais. Chamamos-lhes originais José Bento dos Santos. São os vinhos que eu faço com Tôriga Nacional, que tem aqui uma expressão que me encanta, Tenho o Tempra, a Tempra dos meus metais, de temperar os metais e de temperar a comida. O Tempra é um vinho de tinta Roriz de Aragonês, o famoso Tempranilho Espanhol. E é um vinho de refeição pura. É um vinho que me encanta, porque é um vinho com uma capacidade de acompanhar uma refeição do ponto de vista gastronómico extraordinário. É um vinho da terra. Tenho o Áureos, que é também a Tôriga Nacional, com um pouco de Petit Verdot e de Sirrado. E há um novo vinho em projeto. E muito possivelmente nesses originais poderá aparecer um vinho só de Petit Verdot. São meia dúzia de garrafas, mas são vinhos que nasceram aqui neste local e que têm características, as tais características gastronómicas, são naturais, são vinhos originais, complexos na sua simplicidade. As garrafas não se vendem apenas pelo que têm dentro. Fez uma remodelação da imagem das garrafas. Exatamente. Fizemos novos rótulos para que haja que o mercado perceba as intenções que se estão a fazer. Temos os rótulos quinta do montedor e temos os rótulos originais. Eles têm elementos comuns para se perceber que é a mesma entidade a produzi-los, mas estão separados definitivamente. Em Alenquer há casamentos perfeitos entre vinhos e especialidades gastronómicas. Legenda Adriana Zanotto